Se vai ao mar Direi então a história Do marinheiro Que a pátria não voltou De amores primeiros Se abandonou ao vento Nos mares do sul Seu coração ficou Ilha gentia Viva no pensamento Na aventura A voz de uma monção Que a sobreleve O caminho ao oriente A tal feliz Por nunca mais voltar De amores primeiros Se abandonou ao vento Nos mares do sul Seu coração ficou Ilha gentia Que a sobreleve O caminho ao oriente Manau feliz Por nunca mais voltar Seu coração que o nosso Onde me faz Onde me faz Onde me faz Onde me faz Legenda Adriana Zanotto